Boa tarde, meu nome é Alex, estou compartilhando esse vídeo deste projeto para encorajar você que pretende fazer um projeto em MDF o meu primeiro projeto, sequer tinha feito qualquer trabalho, um nicho sequer e tive a ideia de começar o meu projeto e por sinal um grande projeto que é o da minha cozinha planejada Por que eu fazer esse projeto e não pagar para um marceneiro? Bom, primeiro que eu queria antecipar o sonho de fazer a minha cozinha planejada e logicamente, consequentemente, por um custo muito menor coloco em risco ao fazer o projeto sem o conhecimento inicial mas, com um bom planejamento, estudo, consegui ter sucesso e gostaria de, então, compartilhar isso com você Primeiro passo, você precisa ter as medidas do local exatas, em centímetros, qualquer milímetro de erro o seu projeto pode dar errado Com as medidas em mãos, fazer a escolha daquilo que você idealiza como projeto aquilo que vai atender as necessidades na sua casa Segundo, desenhar, fazer um esboço desse seu projeto para que você consiga visualizar esse projeto parcialmente, vamos assim dizer Bom, depois de desenhar o projeto No meu caso, eu não quis calcular inicialmente Então, o que eu fiz? Contratei um profissional pedi, inclusive, para fazer o projeto todo em 3D e vocês vão ver mais à frente o projeto porque eu queria vislumbrar como ficaria esse projeto antes mesmo até para efeito de ocupação de espaço então, não é necessário você fazer isso mas eu queria ter essa visão e, ao mesmo tempo, eu queria que ele já, através do sistema gerasse para mim um cálculo com todo o projeto pronto E aqui eu compartilho a primeira dificuldade Quando ele me entregou o projeto ele contratou um terceiro, um profissional de marcenaria para fazer um projeto no qual o projeto era modular então, foi a primeira dificuldade que eu encontrei ao fazer o projeto O modulado é aquelas peças que você vem encaixando todas uma do lado da outra e, no fim, você vai chegar no projeto final Só que eu queria uma peça grande e não várias peças montadas o que geraria um custo muito maior, né? São várias laterais em vez de ter duas laterais eu ia ter uma lateral, depois mais outra Então, isso ia gerar um custo maior um tempo maior demanda de material maior também Tem um segundo profissional para fazer e não tive sucesso foi quando eu comecei a pesquisar, estudar procurar no YouTube vídeos na internet para poder fazer o meu cálculo e, finalmente, acabei eu fazendo esse projeto do começo ao fim Então, é possível te encorajo e... então, depois das medidas do projeto idealizado vem o cálculo que é você fazer o plano de corte planilhar, fazer tudo isso feito esse plano de corte e você vai conseguir fazer o orçamento do seu projeto finalmente saber quanto que ele vai custar qual a quantidade de madeiras você vai usar e aí você vai avaliar se ele cabe ou não dentro do seu orçamento aí você vai fazer os ajustes necessários mais adiante eu vou compartilhar com vocês algumas fotos eu não filmei fazendo que a ideia do vídeo não é ensinar ninguém a fazer porque eu não sou um profissional da área mas sim encorajar você a fazer então foram mais fotos das partes do projeto e alguns vídeos que eu vou colocar para compartilhar no final eu mostro o projeto que ainda não finalizei mas eu mostro o projeto já quase 99% um dos primeiros passos é desenhar o seu projeto aqui eu fiz uma ideia no qual depois eu mudei aqui você tem a torre o balcão onde vai a pia e o cooktop aqui como eu tinha desenhado estruturalmente ficou igual mas eu mudei as posições aqui não tem a parte superior então você pode ver que essa parte aqui depois no projeto final eu deixei dessa forma aqui você tem uma parte superior de vidro aqui já é madeira aqui você tem um porta toalhas aqui um outro espaço para guardar outros objetos e as gavetas e aqui o balcão onde vai a pia e na lateral dele eu fiz o desenho essa parte encaixa ela fica escondida ela encaixa no outro balcão aqui a porta o porta tempero e aqui é onde vai o botijão nessa parte embutida que ele fica dentro da casa não tem como colocar lá de fora então basicamente é você ter o desenho do seu projeto pronto porque certamente você depois vai alterar aqui a parte superior no qual eu fiz um lado com três portas na vertical e o outro eu não tenho aqui mas seriam duas portas na horizontal uma em cima da outra então é desenhar o seu projeto e aí depois com as orientações necessárias em mãos você começar a fazer os cálculos medidas que eu não vou entrar no mérito para você ter o seu projeto avançando ok? uma vez que o desenho ficou pronto você já fez o seu projeto já fez o plano de corte o próximo passo é levar isso até uma madeireira não essas madeireiras antigas mas essas que vêm de material para construção de móveis planejados você vai entregar esse plano de corte para eles eles vão te avaliar passo a passo a posição das madeiras os desenhos tudo que vai colocar fita de borda você vai inclusive adicionar todas as peças puxadores e tudo mais que você precisa no teu projeto e vai fechar o teu projeto eles vão entregar tudo cortado e aí você vai aguardar e o próximo passo é usar todo o seu desenho aquilo que você estruturou para identificar cada peça e começar a montagem do seu projeto então é para essa parte nós vamos passar agora vamos lá vamos lá vamos lá Música Lust is a mimic Splintering thing It makes you feel It makes you feel Come on, yeah! Música I think I know Therefore I am I think she oughta You're awake But I am like Those men Come on! Touch your wife like a Get it on Touch your wife like a Yeah, yeah, yeah! Touch your wife like a Get it on Touch your wife like a Touch your wife like a Yeah! Touch your wife like a Sayäng Touch your wife like a Get it on Touch your wife like a Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E da geladeira também estou terminando Aqui eu ia fazer uma bancada do lado, mas ainda estou decidindo Tchau, tchau 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 aqui entre outros produtos aí a geladeira embutida essa parte ainda não foi fixada está solta é e aqui que era para ser uma bancada eu mudei o projeto porque não tem onde colocar lixeira não tem onde colocar vassoura etc então isso aqui vai ser uma próxima parte do projeto que eu já já fiz dever aproximadamente umas 48 horas para fazer o projeto todo plano de corte já enviei para corte então vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer a então tá aqui o projeto a parte de baixo ia fazer de pedra ficou muito caro houve um erro aqui por parte da empresa que fez a pedra ficou maior né eu ia deixar um espaço e fazer o acabamento aqui nessa lateral mas a pedra ficou maior graças a deus ainda coube ou a torre porém eu tive que deixar um espaço aqui que eu vou fazer o acabamento que é justamente o espaço aqui e aquele espaço que está ali na lateral era o espaço que deveria sobrar do lado de lá para fazer o acabamento e esse aqui foi por conta do erro da pedra empresa fez a pedra errada eu ia perder muito tempo acabei tendo que deixar para fazer os ajustes posterior então esse é o projeto espero que tenham gostado e no próximo vídeo mostrarei a continuação desse projeto então é isso esse é o projeto que a gente fez e espero que você tenha gostado em breve colocarei novos projetos que eu fiz é jardim suspenso pequenos penduradores de planta e um banco de madeira rústica e inclusive a parte 2 do projeto da cozinha obrigado e até a próxima o que é isso é o projeto da cozinha e aí o o o o